O Parlamento Nacional considera manifestantes irá ao insulto, rassouro órgão soberano. A Universidade da Paz continua a manifestação rassouro o Parlamento Nacional, mas que o Parlamento decide cancelar o plano sobre a carreta fonte, mas que o manifestante siramos exige o governo do Parlamento a torrar a pensão vitalícia, nem que considera criar injustiça social, não é suzerre a louca ricas ou sanguíram, mas setor produtivo sira onde beneficia o povo roto. Mas que o membro do Parlamento sira considera manifestante sira rassouro órgão soberano no laia ética moral, tamba manifestante sira haquilar hodihatete, holi fuan cantem no naoctem. A minha cara dizia, não é? Manifestante belia direto, halo? Mai bela os insultos, matou halmeu órgão soberanía ida. Há husubá manifestante sira, atu, halo tuir, enzió, lau hamutu, debem atlidera, hus e senyora Celestino Barreto, maubere, tamba sernil, equipa e dané forte tebe, a sodehalo analize, maia comissão, maia parlamento, atu, suzerreba o governo. E ame tinantina serviço, amutu, co enzió o fórum, enzió, sir, roto, roto, nebema e ansai a sociedade civil, holi contribui, sernei parecer técnico, atu, fuanu, imba estado, dané, honinia, honinia, matene, honinia, analize, nema clian, e ame sem preponder, atu, ame relator e comissão, se, tam, ame, ninia serviço, macneidune, ame husubmanifestante sir, lau, atu, trata, órgão soberanía, fará mais presidente do parlamento, o deputado, ser de, atu, zé, tem, essa cantende, e dané, honinia, honra, fuanu, é manifestante, ser de, a contribuição, liu, se, para, ser, canal, né, irra, comissão, o tot, irra. Direito à manifestação é uma autotonia, mas é éticas, normas e moral. Aplague, futuro nação, exerção, fua intelectual, sir. Presidente do parlamento nacional, considera manifestante sir, contra a regra manifestação, nebê, tem que o distância metro, atu, sida, rússia, edifício público. Então, parece ser a cara que abusa tanto, abusa e provoca a reação, né, bem mais forte. Se, em, ali, não, é, a manifestação, nem, nem, viola, a regra de cem, cem metros, e, universidade, ela, devia, for, fat, em, bê, não, é, senhora. Se, estudantes, e, alara, não, não, é, senhora. O Parlamento toma que nem a ato ou seja, não tem nada. Estabelecimento prisional, sede de representação diplomática no consular, no sede partido político. Felicitas Borges, Jaime dos Santos, GmN.